Olá, olá, boa tarde, boa tarde, boa noite aos amigos da TV 247, convidado mais do que especial, estamos recebendo aqui o ex-prefeito, o ex-ministro Fernando Haddad, quase presidente da República, presidente de direito, mas não de fato, porque agora a gente descobriu que a eleição de fato foi fraudada. Vamos entrevistá-lo aqui agora nessa noite comigo, Rodrigo Viana, Daphne Aston, começo dando boa noite para o Fernando Haddad. Tudo bem, Haddad? Boa noite, Léo, muito prazer em estar com você, com o Rodrigo, com a Daphne, parabéns obrigado, Rodrigo, pelas novas atribuições, bem-vindo aí, conte conosco, admiro muito teu trabalho, o trabalho de todos aqui, tô à disposição aí, apreensivo com o nosso país, mas na luta, pra sair dessa enrascada que o país se meteu, né? Pois é, bom, boa noite, Rodrigo, muito bem-vindo, né, o Rodrigo foi anunciado como nosso novo âncora já no domingo passado, você tá bem, Rodrigo, tudo em paz? Tudo bem, assim, na medida do possível nesse país, né, porque cada dia a gente tem uma preocupação diferente, cada dia a gente acha, bom, agora passou do limite, só que o limite foi passado desde sempre, né, então há uma preocupação grande com o desdobramento e com a manutenção da democracia, com o Estado brasileiro, mas é isso, é o Haddad que tem que falar, não eu, eu tô aqui, mas tô perguntado, né? Então, já dando boa noite a Daphne, Daphne, você já traz a primeira pergunta aí pro nosso querido Fernando Haddad. Boa noite, Léo, boa noite, Rodrigo, boa noite, Haddad, também, Rodrigo, tô ainda procurando o fundo do poço, porque ele não chega nunca, né, a gente sempre acha que tá chegando ao fundo do poço, mas é mais longo. Bom, muito prazer estar aqui com vocês, né, com o Haddad e, bom, a gente aqui no 247, a gente tem falado desde sempre, né, que essas eleições eram eleições fraudadas, né, bom, primeiramente prenderam o Lula sem provas, né, e o PT lançou a candidatura do Haddad, né, que foi prejudicada claramente através das fake news e agora com essa entrevista do Paulo Marinho a gente já tem as provas que, do que a gente já desconfiava, teve influência da PF, que, enfim, avisou a família Bolsonaro do que tava acontecendo. da investigação, né, então eu queria, agora, a gente pode gritar aqui, e você mesmo colocou no seu Twitter que é fraude, né, o que que mudou, né, e qual é a estratégia agora, daqui pra frente, o que fazer? Olha, Daphne, nós sempre fomos da opinião, mas uma coisa é opinião, a outra coisa é a comprovação. Nós sempre fomos da opinião de que tinha acontecido alguma coisa muito estranha naquela eleição. Primeiro, o seguinte, você fala de fake news, mas a fake news é a ponta de um grande iceberg, porque pra fake news chegar na casa do brasileiro, ela teve que passar por um sistema caro, não é um sistema barato de bilhões de mensagens chegarem aos brasileiros. quando eu falo de bilhões, eu não tô usando uma figura de linguagem, são bilhões, porque cada brasileiro, cada eleitor desse país recebeu 10, 20, 30 mensagens de WhatsApp durante a campanha. Você multiplica 30 por 100 milhões, você tá falando de bilhões de mensagens. cada mensagem custa 7, 8 centavos de real. Isso significa dizer que pra você ter uma operação do tamanho da do Bolsonaro na campanha, você tem que ter contado com alguma coisa entre 200 e 300 milhões de reais. A campanha do Bolsonaro custou entre 200 e 300 milhões de reais. A campanha de fake news. Essas são as estimativas com base nas mensagens que foram disparadas, pagas, porque não é aquela mensagem que você manda pra sua tia. São as mensagens mandadas daqueles 400 mil celulares, cujos números foram adquiridos com a finalidade de disparar mensagens em massa. Isso é ponto um. Ponto dois. As pessoas não se lembram mais, porque tudo isso é muito detalhe, Léo. É tudo no detalhe. Quando explodiu o escândalo do Queiroz, o Bolsonaro sequer tinha tomado posse. Mas alguém, eu não vou lembrar onde eu li, alguém fez uma matéria dando conta de que os milicianos do gabinete tinham sido demitidos entre o primeiro e o segundo turno. E a pergunta era por que eles tinham sido demitidos entre o primeiro e o segundo turno, se não tinha acontecido nada. Ou seja, quando veio à tona o caso Queiroz, e essa reportagem disse que a demissão aconteceu entre o primeiro e o segundo turno, nós do PT dissemos isso, eu mesmo dei entrevista dizendo, olha, impossível isso ter acontecido sem que houvesse um vazamento. Como é que o COAF está sabendo? A polícia está sabendo? E o Flávio Bolsonaro demite os caras sem saber? Ele estava sabendo. Só que ele não tinha uma prova. Não tinha uma prova para demonstrar que ele não demitiu porque ele resolveu demitir. Ele demitiu porque ele recebeu a informação de que o escândalo estava prestes a explodir no colo do clã. E a prova veio agora. Porque o que está acontecendo nesse mundo de informação acelerada é, do mesmo jeito que a fake news vem rápido, a verdade não vem tão rápido quanto a fake news, mas vem rápido também. Então, coisas que nós descobriríamos daqui a 10 anos, 15 anos, por exemplo, o Intercept. O que o The Intercept trouxe a público, numa situação normal, nós saberíamos daqui a 10 anos. a 10 anos, essa informação do Paulo Marinho talvez viesse à tona daqui mais 4, 5 anos. Porque se eles não tivessem rompido, isso não viria à tona. Na verdade, o mesmo Paulo Marinho que quis proteger o Bolsonaro, agora está querendo se favorecer. Porque ou ele virou santo, do dia para a noite, das duas uma. Então, nós já sabíamos que tinha uma grande armação que ia do Vilas Boas ameaçando o Supremo para não libertar o Lula. A proibição de que Lula desse entrevista, a própria prisão em segunda instância, os processos que foram movidos contra mim, do nada, sai do nada, três processos, as ameaças de morte, tudo isso, entendeu? Tudo isso era um plano de voo. Rodrigo, eu não sou o Lula. Desculpa. Não, não, que isso. Então, você falou de dois fatos, as fake news e a interferência na Polícia Federal, agora comprovada, ou pelo menos indicada com muita qualidade, pelo Paulo Marinho, que estava dentro da campanha. As pessoas precisam lembrar disso. Era o comitê da campanha do Bolsonaro, era dentro da casa do Paulo Marinho. Agora, aí falta um pedacinho desse tripé, que é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, para que essa eleição acontecesse dessa maneira como aconteceu, o Sérgio Moro impediu o Lula de concorrer, primeiro julgando com muita rapidez e depois fazendo tudo o que ele fez ali na véspera da eleição, liberando, você se lembra, na véspera da eleição liberando delações, etc., etc., fora tudo que ele já tinha feito antes. Então, como é que você avalia o papel do Sérgio Moro agora também? E você acha que a entrevista do Paulo Marinho tem o dedo do Moro por trás da entrevista do Paulo Marinho? Ou seja, é o Moro buscando mais munição para poder enfrentar o bolsonarismo, agora que ele rompeu o bolsonarismo? Olha, eu não sei dizer se a entrevista com o Paulo Marinho tem ou não o dedo de alguém. Não é uma entrevista gratuita, não caiu do céu. Então, a pessoa ali escolheu dia e hora para revelar o que sabia há dois anos. Quer dizer, ele não está? Faz dois anos que ele sabe disso. Então, ele escolheu dia e hora. É óbvio que ele é candidato a prefeito, então ele ganhou visibilidade, mas ele rompeu com o bolsonarismo porque ele viu muito precocemente no que ia dar o bolsonarismo. Talvez, eu acredito mesmo que tenha gente que se deixou cegar pelo ódio de tal maneira que não enxergou o Bolsonaro, não enxergou o que ele era. Com tudo que nós sabíamos dele, se deixou levar pela cantilena de que as instituições funcionam e controlam o chefe do executivo, como se nós estivéssemos na Suécia, sabe? Como se o Brasil não fosse o Brasil. Eu acredito que teve gente que deixou de se cegar mesmo, falar, o PT não dá? Vamos com quem vier. E aí foi e embarcou o Brasil nessa roubada. Agora, o Moro. O Moro é uma pessoa que está arquitetando isso desde o começo. E vamos lembrar que o Moro flertou com o Temer. O Moro flertou com o Aécio. E quando a JBS explodiu o esquema Aécio-Temer, é que aí sim ele se derreteu pelo Bolsonaro. Porque até então ele nem cumprimentava o Bolsonaro quando encontrava. Mas foi depois da implosão do esquema golpista, Aécio Barracunha, foi isso que implodiu, quando o Joesley revelou aqueles áudios, que aí sim ele começou a piscar para o Bolsonaro. Obviamente já pensando na consolidação de uma carreira política. Que o Bolsonaro evidentemente usou ele para se beneficiar, não para se eleger, porque de fato, não para se eleger, não tirou foto com o Moro. Mas o Moro fez todo o serviço para o Bolsonaro. O Moro já tinha feito todo o serviço para o Bolsonaro. Inclusive aquela delação ridícula do Palocci, que veio a público, faltando seis dias para eleição, uma delação que nem o Ministério Público aceitou, porque não parava de pé. E eles arquitetaram uma delação, que é a coisa mais escalafobética do mundo, não junta lá com um cré, para soltar faltando seis dias para a eleição. Era esse o objetivo da delação. Era uma nova bomba. Então, isso tudo foi uma enorme engenharia. Agora, o que chama atenção é o seguinte, eles fizeram mil e uma. Eles aprontaram mil e um golpes e quase perdendo a eleição. Então, isso é o que chama atenção. Eu, com 20 dias de campanha, Lula preso, advogado do Lula, fui para o segundo turno. E se não fosse tudo isso, nós teríamos ganhado a eleição. Essa é a realidade. E aí, a centro-direita não vai querer admitir, mas a grande verdade é essa. Nós teríamos ganhado a eleição se não fossem as fake news, se não fossem as manobras jurídicas, se não fosse o lawfare, se não fosse toda a malandragem que foi feita para blindar o clã Bolsonaro, se não fosse a passada de mão na cabeça, para normalizar o Bolsonaro. Tipo assim, sabe, você com o pitbull dizendo, fica quietinho, fica quietinho que vai passar. Era isso a eleição. Eu dizia para os jornalistas, vocês vão passar a mão na cabeça desse pitbull para o povo achar que é um pet? E depois quem põe a fucinheira nele? Depois de botar a caneta do presidente na mão do Bolsonaro, quem é que vai botar a fucinheira nele? Ele está mansinho aí. Ah, eu sou bonitinho. Eu sou uma gracinha. Eu faço gracinha com gay, eu faço gracinha com negro, mas eu sou bonitinho. Um pitbull racista, desgraçado, que nunca respeitou ninguém, sabe? E ficaram passando a mão na cabeça dele. Aliás, o próprio Paulo Marinho, né, Haddad? Falou assim, pô, o cara vinha aqui em casa, nunca soube dizer um obrigado, piadas idiotas, racistas, homofóbicas, enfim. Mas você falou uma questão, assim, quer dizer, era óbvio que essa eleição estava maculada pelas fake news, por tudo que se viu. E o Tribunal Superior Eleitoral não fez absolutamente nada. No domingo, você tuitou fraude. Horas depois, a Glaze Hoffman foi ao Twitter dizendo, agora vamos exigir que o TSE faça alguma coisa. É possível ter alguma confiança nas chamadas instituições, Haddad? Olha, a gente tem que ter confiança no povo. Assim, nós fazemos política por quem? Para que a gente se doa para a política pelo povo? Então, é nele que você tem que confiar. Se as instituições vão funcionar ou não, você não pode depender disso para agir politicamente. Então, quando a gente faz um ato, quando a gente faz uma live, quando a gente grita, quando a gente chama atenção, é para as pessoas compreenderem o que está em jogo. A vida delas está em jogo. E agora a vida física, a integridade física delas, a sanidade delas, do corpo delas, está em jogo quando a gente tem um psicopata desse na presidência da República. Então, nós temos que conversar com as pessoas. Nós não podemos perder uma oportunidade de explicar para as pessoas o que aconteceu. porque, na pior das hipóteses, se a gente segura a democracia, se a gente sustenta a democracia, o povo é o primeiro a querer aprender com a própria democracia e vai processar essas informações. De maneira que, se as instituições não funcionarem adequadamente, o povo põe ordem pelo voto. Então, você tem que garantir o quê? A democracia, a todo custo. Nós temos que lutar pela democracia, a todo custo. E nós temos que informar pelos canais disponíveis. Porque, se isso acontecer, as coisas voltam para o lugar, porque o povo vai dar rumo para o país. Agora, nós temos que garantir isso. Que a democracia funcione no sentido de eleições livres e periódicas e denunciar o que aconteceu em 2018, para que não aconteça em 2022. Daphne, vamos lá. Vamos seguindo, porque o negócio de hoje aqui vai ser quente. O tempo é escasso. Diga lá. Andrade, você falou... Vocês quase ganharam as eleições, né? E agora a gente vê uma imprensa sendo atacada, né? Miliciano atacando jornalista, né? Jornalista sendo agredido. E a Globo, enfim, também atacando o Bolsonaro, mas tentando ali, ainda falando mal do PT. Outro dia foi a Miriam Leitão que começou a ladainha de novo da opção do PT e tudo mais, né? E você falou em canais disponíveis, né? Como que você vê esse ataque à imprensa agora? E qual é o papel dessa imprensa que, por exemplo, não chama o Lula para um programa na Globo News, numa entrevista, o Lula, para saber do Lula o que ele pensa sobre o Bolsonaro, né? A gente não vê o Lula na mídia tradicional. Então, duas coisas eu afirmo. Olha, eu não tenho nada contra quem é de centro-direita. Sabe? Quem é de centro-direita tem todo direito de ser de centro-direita. Não tem problema nenhum. O problema é quando a pessoa de centro-direita se deixa cegar e não enxergar a realidade. Então, se a pessoa tem um jeito tucano de ver o mundo, ótimo, tem um jeito tucano de ver o mundo. Não é o meu, mas eu tenho que respeitar. Essa pessoa não pode negar que você teve três governadores do PSDB presos. Você tem dois outros ex-governadores do PSDB que podem ser presos. Então, você tem cinco governadores na mira da justiça, três que já foram presos do PSDB. Eles acham que o Alckmin fez 4% só porque ele é o picolé de chuchu? Eles não enxergam que o Alckmin, que a legenda foi afetada no final do processo pela mesma dinâmica, pela mesma dinâmica que o sistema político como um todo foi afetado e jogado no lixo, sem diferenciar as pessoas honestas das pessoas desonestas? Então, o sistema judiciário é para dizer quem é bom e quem é ruim. De qualquer partido. Olha, esse aqui presta, esse aqui não presta. Não, eles quiseram jogar tudo pela janela. E quando você joga tudo pela janela, a janela te devolve o Bolsonaro. Esse é o problema. Então, eles não estão querendo reconhecer que o papel do sistema de justiça é separar o joio do trigo. Não importa quem é o trigo. Se o trigo é socialista, ele é trigo igual. Se o trigo é liberal, ele é trigo também. Agora, por que não pode ter um socialista correto que dedica a vida para o seu país, para a sua cidade? Qual é o problema disso? Agora, eles não querem fazer essa diferenciação. E aí, eles não perceberam o preço que eles próprios pagaram a não fazer essa diferenciação. Esse é o problema deles. E eles querem fazer ressuscitar a centro-direita com base na mesma filosofia, nos mesmos métodos que eles tentaram sepultar a centro-esquerda. Só que a centro-esquerda é que saiu viva do processo. Isso é isso que eles não querem enxergar. Agora, sobre o Lula, só para responder. O Lula é um problema para eles. O Lula é um problema. Porque uma pessoa que tem duas condenações, eles devem fazer propaganda do cara. Deixar ele falar à vontade. Porque você expõe. Só que eles não conseguem fazer isso com o Lula. Por quê? Porque o Lula não tem medo de perguntas. Ele não tem medo de dar satisfação das coisas. Ele não tem medo de denunciar o que fizeram com ele. E aí, quem está ouvindo, fala assim, mas esse cara, com tudo que ele passou, está aí explicando as coisas para as pessoas, sem medo de olhar nos olhos das pessoas, e agora, sabe que eu... Teve uma pesquisa que foi feita por uma universidade que começa as pessoas que votaram no Bolsonaro a olhar para o Moro e falar pô, o Moro está sacaneando o Bolsonaro. Será que ele não sacaneou o Lula igual? Então, as pessoas começam a ver que esses caras não têm padrão. Eles têm um projeto de poder. Bolsonaro e Moro têm isso em comum. Eles têm um projeto de poder. Eles não têm um padrão de conduta. E é isso que vai prosperando. Então, nós temos que militar. Militar nesse sentido. De não se calar. De não deixar passar. De denunciar. Porque é o país que está em jogo. É a democracia brasileira que está em jogo. Então, nós não podemos ficar quietos. De maneira nenhuma. Denúncia atrás de denúncia. Responsavelmente. Porque ninguém quer. Nós não podemos fazer o que eles fazem. Se a gente montar uma máquina de fake news, nós não vamos tornar o mundo melhor. Nós vamos tornar o mundo pior. Nós temos que combater com a verdade a máquina que eles criaram. Haddad, qual é o caminho que você enxerga? Quer dizer, há alguns meses atrás, a gente ouvia que alguns no PT prefeririam esperar 2022 para que tudo se resolvesse, como você falou, o povo resolver na urna. Mas, por tudo que nós estamos sabendo agora e pelo clima que está se criando no país. Você imagina que o melhor é esperar até 2022. Ou é tirar, fazer o fora Bolsonaro agora. E como fazer o fora Bolsonaro com um presidente que tem 30% de apoio ainda, 30% de ótimo e bom. E está muito claro que ele joga nisso. Não é isso? Ele gera cada vez mais rejeição, mas ele mantém o núcleo dele cada vez mais fervoroso ao lado dele. Como é que se quebra isso? E qual seria o caminho institucional para tirar o Bolsonaro? Impeachment ou é realmente através do Supremo Tribunal Federal? Aliás, eu estou de olho aqui porque parece que o Celso de Mello pode liberar a qualquer momento o vídeo da famosa reunião do Palácio do Planalto. Tomara que libere. Porque o povo vai saber. Não tem nada de segurança nacional. O que o Heleno falou é uma grandissíssima mentira. Vocês vão ver, o Brasil inteiro vai ver que o Heleno mentiu quando falou que era um ato impatriótico que colocava em risco a segurança nacional. Você acha que alguém junta 40 pessoas contando o garçom, o cara servindo café, o outro com um microfone, o outro com uma questão de segurança nacional? Segurança nacional, você conversa com três pessoas, o presidente da República, mais dois. Em 40, se aquilo era uma reunião de segurança nacional, tinha que ter todo mundo indo para a cadeia. porque são um bando de maluco discutir a segurança do país naquele ambiente. O que o país vai saber é o Rastaquera, que é o Bolsonaro e a equipe dele. Um cara que não tem condição de ser síndico de condomínio. É o gerente da maior crise que o país viveu. É isso que o país vai descobrir. Só isso. Porque tudo que eles falaram lá, você vai depositar na lata do lixo. Não vai ter nada dessa reunião que se aproveite para o país. Eu assino isso agora. Eu garanto que não vai ter uma frase ali que possa ser uma frase construtiva, uma frase edificante, uma frase colaborativa, colaborativa, cooperativa, com nada e nem ninguém. Vai ser uma reunião de fim de feira. É isso que nós vamos conhecer. Entendeu? Agora, para a gente se livrar desse povo, nós temos que exigir a lei. Exigir a lei. Ele já cometeu o crime de responsabilidade? Na minha opinião, três. Ele já cometeu três. E não é a interpretação, é o que está na Constituição. Só três? Tem gente que fala em 30. Não, três tipos. Ah, bom. Porque tem lá... Três tipos reiterados às vezes, né? É, reiterados às vezes. Você pode ter cometido cem vezes o mesmo crime. Mas, assim, três tipos de crime ele já cometeu. Descritos na Constituição, não cabe interpretação. Se você pere o livre exercício do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, se você intimida o ministro do Supremo, intimida um... Se aquele gabinete do ódio, inclusive... Porque ele de viva a voz foi nos atos. Mas aquele gabinete do ódio, quem financia? O gerente do gabinete do ódio é o filho dele. Quem gerencia a conta de Twitter é o filho dele. Quando ele insufla contra o presidente do Senado, contra o presidente, contra o ministro... É o livre exercício dos poderes que está em jogo. Isso é cláusula pétrea da Constituição. Isso não tem o que discutir. É indisputável isso. Não é interpretação de pedalada que mudaram toda a jurisprudência para poder dizer que a Dilma que tinha base para o impeachment da Dilma. Não! Isso aí é expresso na Constituição. Então, você tem que usar o TSE. Se vai funcionar ou não, Rodrigo, é o que eu estava falando. Nós temos que dialogar com a população. Nosso destinatário da nossa mensagem é o povo. As instituições têm que cumprir a sua obrigação. Se vão cumprir, vai depender de uma certa circunstância políticas que não depende, a gente não sabe, mas nós temos que fazer a nossa parte, dialogar com o povo, dizer, bater na tecla, não deixar esquecer o conjunto de arbitrariedades que estão sendo cometidas. Agora, só vou terminar dizendo o seguinte, eu acho que a gente tinha que repensar esse negócio do vice, sabia? eu acho o seguinte, teve impedimento, assume alguém para chamar eleições. Sabe? A gente fica vira e mexe e o Brasil está assim. Como no Brasil tem impeachment justo e injusto, tem impeachment para a Dedéu, vamos combinar o seguinte, olha, se tiver, o povo elege para concluir o mandato. A menos que esteja faltando alguns meses para terminar o mandato, aí a pessoa que assumir conclui, mas faltando alguns meses. Mas se faltar anos para completar o mandato, convoca a eleição. Qual é o problema? Onde tem parlamentarismo, tem três eleições por ano, às vezes. O ano passado na Espanha teve três eleições. Agora em Israel, o Netanyahu para compor o governo dele passou por três eleições. Qual é o problema de se chamar eleição? agora é ruim, muito ruim para o país falar, não, mas o Mourão é pior que o Bolsonaro. Sabe, o próprio Bolsonaro falou que o Mourão é mais tosco que ele. E disso o Bolsonaro entende, então, bota medo nas pessoas. Adair, deixa eu aproveitar aqui o seguinte, muitas pessoas, a gente está com mais de seis mil pessoas ao vivo aqui, vamos dar os likes, compartilhar, puxar essa audiência, e muitas pessoas aqui te chamando de presidente, porque você é o presidente legítimo uma vez que a eleição foi fraudada. A fraude resultou numa pessoa que, segundo você mesmo diz, coloca a vida dos brasileiros em risco. Eu vou te colocar uma questão hipotética, supondo que você fosse hoje o presidente. O Brasil está numa pandemia sem ministro da saúde. Como é que você estaria enfrentando essa situação hoje? Olha, sabe que 90 dias atrás eu fiz uma reunião como essa nossa com o Padilha, com o Quioro e com o Humberto Costa, três ex-ministros da saúde. Em alguma coisa em torno de oito horas de reunião, foi mais de uma vez, em oito horas a gente tinha um protocolo do que fazer, a gente tinha uma matriz de risco, a gente tinha três estágios, relaxamento, isolamento e lockdown definidos, os protocolos a serem seguidos, quais as medidas que deveriam ser adotadas em relação à testagem UPIs e UTIs para que o país tivesse infraestrutura. Isso foi diagnosticado numa reunião que toda ela somada deu oito horas de conversa. Obviamente, não foi na mesma hora, porque a gente ia e vinha buscando subsídios da OMS, dos países que estavam vencendo a pandemia. Pega o que está acontecendo nas Novas Zelândias. A gente devia estar olhando para a Nova Zelândia. Nós devemos estar olhando para a Argentina, nós devemos estar olhando para onde não está morrendo gente. Com a vantagem para a Nova Zelândia, que já estão relaxando o lockdown. Por quê? Porque a primeira ministra lá, que é uma mulher correta dessas que, vou te falar, vieram para acontecer, ela não teve dúvida. E a determinação dela não é que vai salvar só a vida dos neoló... do pessoal da Nova Zelândia, os neos-zelandeses, mas vai salvar os empresários da Nova Zelândia. Entende? Porque os empresários da Nova Zelândia vão sair primeiro do lockdown do que estão... porque ela matou o vírus lá dentro da Nova Zelândia. Entendeu? Enquanto nós aqui fizemos a pior coisa do mundo, nós ficamos no meio do caminho. Então, a gente está matando os brasileiros e matando a economia simultaneamente. O Bolsonaro conseguiu a proeza de matar os negócios e os brasileiros com a indefinição dele. É isso que as pessoas precisam entender. O vacilo do Bolsonaro é tão grande, o sem rumo do Bolsonaro, o sem noção do Bolsonaro, é tão grande que ele está matando a saúde e a economia simultaneamente. Porque ele não sabe o que fazer. E a pior coisa do mundo numa hora dessa é não saber o que fazer. Resultado, ele está alongando a crise. As pessoas não conseguem perceber. Ele está alongando esta crise. Essa crise que poderia levar 30 dias pode levar 120. Podia levar 60, vai levar 150. A menos que o plano seja destruição. Tem essa hipótese também, mas enfim. Deixa eu passar para cá. Eu não acho. Eu acho que ele é burro mesmo, despreparado. Sabe? Um cara totalmente despreparado. Nunca leu um relatório na vida dele. Sabe? Não é que... Não sabe do que se trata. Esse é o problema dele. É um cara que ficou 28 anos sem fazer nada. Com os pés em cima da mesa, rindo e fazendo assim. E o país... Esse é o Bolsonaro. Eu vou passar para a Daphne, mas antes disso só vou enfatizar as pessoas que estão elogiando muito aqui o seu tom. Você está muito incisivo com as opiniões muito firmes. Passando para você, Daphne, agora, por favor. Adade, você já elencou três tipos de crime que o Bolsonaro cometeu. Mais de 30 pedidos de impeachment. Rodrigo Maia sentado em cima desses pedidos de impeachment. Quem é que segura Bolsonaro no poder? Eu queria que você analisasse isso e a questão dos militares também. Olha... É, Zadade. Só fazendo um adendo, você fez o artigo desse fim de semana sobre o Mourão. Então, aproveita e fala para respeito disso também. Não, o Mourão ele usou de falta de audição ameaçar o país. Ele começou a invocar o federalismo americano. ele nem sabe o que é o federalismo americano. Ele deixou claro isso no artigo dele. O federalismo americano é muito mais descentralizado do que o brasileiro. Um governador nos Estados Unidos tem muito mais autoridade do que um governador no Brasil. A própria legislação penal nos Estados Unidos é estadual. Quem decide consumo de entorpecente, aborto, pena de morte, todas essas questões controvérsias, você decide lá nos Estados Unidos em âmbito estadual. Não é nem a União, nem legislação federal. Então, o Mourão não sabe do que está falando quando invoca a experiência americana. Lá, os governadores têm muito mais liberdade do que aqui. Aqui, desde o Estado Novo, nós criamos um híbrido, que é um semifederalismo. Nós não temos um federalismo. As características do Brasil é muito mais de Estado Unitário, sobretudo depois do Estado Novo, do que de Estado Federal. Entende? Então, agora, o que sustenta o Bolsonaro? Eu sempre digo, e eu falo isso há dois anos, não estou falando nada novo do que eu já não tenha dito. Quando o Bolsonaro compôs a equipe dele, eu dei uma entrevista para o Valor Econômico em dezembro de 2018. Eu disse, existem três núcleos claros nesse governo que se fortalecem mutuamente, que é o núcleo neoliberal, capitaneado pelo Guedes, o núcleo autoritário, capitaneado pelos militares, e eu colocava o Mouro dentro dessa chave, e o núcleo obscurantista, que instrumentaliza a boa fé das pessoas para promover intolerância no país. Falei, se você não entender esses três núcleos, você não entende o governo Bolsonaro. Então, ele vive isso, o governo Bolsonaro. Ele dialoga com o mercado financeiro prometendo o seguinte, ó, vocês vão comprar o patrimônio público a preço de banana, prometo que eu vou vender a preço de banana, não vai ter interferência do Estado no mercado, então vocês vão poder fazer o que bem entenderem. nós vamos reduzir drasticamente o custo do trabalho, então os salários vão cair, vão cair também os salários indiretos na forma de serviços públicos, porque nós vamos cortar pelo teto de gasto, então, pum, mercado financeiro atendido. Os tais das lideranças religiosas que estão com o olho no dinheiro, não é? Porque, eu sempre digo isso, meu avô era padre, então, eu sei respeitar um líder religioso autêntico. Eu sei o que é ter em casa um líder religioso autêntico, um homem que doa a sua vida para o próximo. Eu tenho o exemplo na minha casa, tá certo? O pai do meu pai. Agora, outra coisa é usar a fé das pessoas para enriquecer, a fé das pessoas para tomar o poder. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha nem dinheiro nem poder. Tinha sabedoria. Esses caras têm dinheiro, poder e não têm sabedoria nenhuma. Então, essa turma também é uma ponte de apoio. Por isso que se fala em isenção de impostos, perdão de dívidas para essa galera, verba publicitária, e é por aí que as coisas caminham. no governo Bolsonaro. E usando o quê? O discurso da intolerância. Sabe? Mulher, para esses caras, mulher não pode ter os mesmos direitos que homem. Negro não pode ter os mesmos direitos do branco. O homossexual não pode ter o mesmo direito do hétero. Não pode. Então, toda a intolerância, eles voltam contra essas camadas sociais, às vezes, desprotegidas. E o terceiro é o apelo ao fim do regime democrático. Existe 20% dos brasileiros que são contra a democracia, Daphne. Se você fizer uma pesquisa hoje, você é a favor da democracia e da ditadura. Eu garanto para você que tem 20% das pessoas que vão responder. Eu sou a favor da ditadura. Vão responder. Eu sou a favor da ditadura. Ou seja, você tem 20% das pessoas que são a favor da ditadura e que veem no Bolsonaro um possível instrumento de ruptura do regime. Então, você soma tudo, ele vai ter de 20% a 30%, sabe? Que é o que ele tem. Tem pesquisa que dá 27%, tem pesquisa que dá 31%, tem pesquisa que dá 28%. Mas ele vai ficar nessa faixa porque o fascismo ele existe no Brasil. Ele existe no Brasil. Quando a gente vai lá para os anos 30, que o fascismo se espalhou no mundo inteiro, você fala, ah, mas no Brasil não. No Brasil não. Os integralistas tinham 2 milhões de filiados. 2 milhões de filiados. 200 mil militando pelo integralismo. O Plínio Salgado teve 10% dos votos quando concorreu com o Juscelino Kubitschek pela presidência. Ou seja, já tinha um Bolsonaro, obviamente que muito mais culto e instruído, mas tinha um Bolsonaro lá nos anos 50 no Brasil. Não era um iletrado, né? Mas era truculenta igual. Rodrigo. Espera aí, se eu só estava fechado o microfone. Por favor, Rodrigo. O microfone estava fechado. A minha pergunta é a seguinte, você fez o diagnóstico de uma maneira muito incisiva, as pessoas, eu estava acompanhando aqui realmente os comentários da comunidade, das pessoas que acompanham o 247 e estão gostando da sua forma incisiva, também eu acho que não há outra forma de lidar com o governo que nós temos que está levando o Brasil para essa situação dramática. Agora, como é que se articula politicamente a oposição? A gente tem visto a dificuldade para estabelecer candidaturas nessas eleições municipais, o Freixo retirou a candidatura no Rio de Janeiro, como é que se articula a oposição percebendo que há um movimento do PDT e do PSB para criar uma oposição mais palatável talvez para o centro ou para a direita? É um legítimo o movimento deles, mas cria uma dificuldade, como é que você imagina articular a oposição e uma candidatura, talvez em 2022, com esse quadro? Olha, eu não vejo isso com preocupação, eu não vi em 2018 e não vejo hoje. Qual que é? Eu vou dizer, daqui a pouco eu vou dizer qual que é a minha preocupação, mas essa não é a minha preocupação. Eu acho normal você ter um partido de centro-direita com um candidato que pode ser o Hulk, pode ser o Dória, pode ser quem for. O Bolsonaro é um candidato de extrema-direita e vai lutar pela sua reeleição e você pode ter um candidato de centro e um candidato de centro-esquerda. você não tem extrema-esquerda no Brasil como você tem o Bolsonaro. Não tem ninguém de extrema-esquerda no Brasil, por isso que é outra mentira que a imprensa contou. A imprensa mentiu para as pessoas dizendo que eu era o espelho do Bolsonaro, mas nem se eu nascesse de novo eu ia conseguir ser tão ruim quanto ele. agora a imprensa quando eu digo que mentiu é porque não foi um erro de avaliação. A imprensa sabe o que eu estudei, os diplomas que eu tenho, os cargos que eu ocupei, o legado que eu deixei, do ponto de vista inclusive de responsabilidade fiscal. Quem diminuiu a dívida de São Paulo de 80 bilhões para 30 foi um socialista, o Fernando Haddad que diminuiu, com a ajuda da Dilma Rousseff. não foi nenhum cara de direita que arrumou as finanças aqui de São Paulo, foi um cara de esquerda que arrumou as finanças. Assim como a Erundina arrumou as finanças de São Paulo quando sucedeu o Jânio e como a Marta arrumou as finanças de São Paulo quando sucedeu o Pita. Então esses caras mentem, mentem. Ah, o Haddad é o espelho do Bolsonaro. Mas não mesmo. Primeiro que a vida inteira lutei pela democracia. Segundo que a vida inteira escrevi contra qualquer regime de força, de direita ou de esquerda. Então, isso é conversa para boi dormir. Mas a extrema direita existe no Brasil e não é de hoje. A extrema direita existe no Brasil desde sempre. Ela só não estava encontrando canal de expressão e agora ela encontrou. Mas já teve malofismo, ademarismo, plínio salgadismo, já teve tudo que é patologia e já teve por aqui. Entendeu? Então, tem a extrema direita, vai ter a centro direita, vai ter o centro e vai ter a centro esquerda. E não tem problema que você tenha três ou quatro candidatos com algum, alguma densidade eleitoral em 2022. Desde que não se repita o que aconteceu em 2018. que é a extrema direita ganhar. Porque é isso que não faz sentido. Os democratas terem se deixado cegar e achado que o Bolsonaro era um de nós, era um do sistema democrático depois de tudo que ele fez na vida. Então, o nosso problema é não repetir 2018 e não ter mais de um candidato em 2000 no primeiro turno. No primeiro turno não tem problema. entendeu? Não tem problema. Agora, eu vou estar no palanque de quem estiver no segundo turno contra o Bolsonaro. Ponto. Acabou. Esse é o compromisso que nós temos que arrancar dos democratas. Não deixar o país repetir essa loucura, essa aventura caótica que é esse governo. Mas talvez 2022 seja longe de mais, Haddad. E eu queria te falar sobre um outro ponto. Você falou a imprensa mentiu. Agora, o mercado financeiro também mentiu. Eu me lembro assim, a XP dizendo que a Bolsa ia a 150 mil pontos. O cara lá do Manhattan Connection dizendo que se o Haddad vencesse, o dólar iria a 5 reais. Se o Bolsonaro vencesse, o dólar iria a 2,50, 3, sei lá quanto. E agora, esse mercado aí está ali tendo que digerir essa perda monumental. A moeda tem uma pandemia, mas a moeda que mais se desvalorizou no mundo foi a moeda brasileira. Eu queria que você falasse para este mercado, os chamados Faria Limers. E por que que eles mantêm ainda um isolamento tão grande do PT quando a gente se lembra como a Bolsa brasileira se valorizou em dólar nos governos populares? Eu acho que é um ponto importante. Mas, enfim, eu acho que é importante se rememorar e falar. Por que que se mantém esse cerco a você, ao PT, enfim? Olha, esses caras, eles adoram falar de história, falar de... Só que eu não vejo eles estudarem. Eu não vejo eles estudarem história. pega todas as séries históricas. Todas elas, as séries históricas. No governo Fernando Henrique, você teve, depois do Plano Real em 94, você teve oito anos de governo Fernando Henrique. A carga tributária aumentou de 26% para 32% do PIB. De 26% para 32% do PIB. Aumentou mais de 20% a carga tributária. Ok? No governo Lula aumentou quanto a carga tributária? pega a série histórica. A dívida pública dobrou. Dobrou no governo Fernando Henrique. No governo Lula caiu a metade. Reservas cambiais. Se não fossem as reservas acumuladas, nós não teríamos passado nem pela de 2008 e muito menos pela de 2020. Estão achando o dólar caro a 6%, sem as reservas do Lula ia estar 9%. Não ia estar 6%. Mesmo com Bolsonaro ou sem Bolsonaro ia estar 9% sem reserva cambial. Porque nós fizemos o colchão de segurança lá atrás. Então, um governo que não aumentou a carga tributária, que diminuiu a metade a dívida pública, que acumulou quase 400 bilhões de dólares em reserva, que investiu em pesquisa, que achou pressão, que mudou estruturalmente o Nordeste desse país. Todo mundo viu o Nordeste como a região do atraso. Hoje, é o carro-chefe do crescimento nacional. Esse governo está sendo contestado aí falando, mas em 2015. 2015 não é uma questão só econômica. É outro conto da carochinha. Se você não juntar a crise econômica com a crise política em 2015, você não explica o que aconteceu no Brasil. você não explica. Aí você fala, mas você mesmo reconheceu, Haddad, em artigo que houve medidas equivocadas em 2014. É, disse mesmo, a própria Dilma disse. A Dilma, outro dia, falou em artigo que não teria feito as desonerações, por exemplo. Não tem problema nenhum admitir esse tipo de coisa, mas imaginar que o que aconteceu em 2015, 2016, tem a ver só com isso, é uma loucura. o cara desconta a crise política, desconta o fato do Aécio não ter aceitado o resultado eleitoral, desconta ter eleito o Eduardo Cunha para presidente da Câmara, desconta as pautas bomba e põe tudo no colo da Dilma. Quer dizer, uma coisa é você fazer uma análise fria e dizer errou aqui e ali. Não tem problema nenhum. Isso não é contra um ou contra outro, é fazer balanço. a política vive disso também. Onde acertamos, onde erramos, isso não desmerece ninguém. A outra coisa é usar de má fé e falar, não, tudo o que aconteceu em 2015, 2016, vai na conta dos erros de 2013, 2014. Não é verdade. Isso não é verdade. Tem gente que vai estar falando isso daqui a 20 anos. Quer falar, Rodrigo? Fala, a gente passa para a Daphne já. Se comenta. Ah, está fechado. Não, Rodrigo está fechado. Pode ir. Então, o que eu queria dizer é que, só para atualizar, o Celso de Mello acabou de divulgar uma nota dizendo que recebeu o pendrive no gabinete dele agora, às seis horas da tarde, que vai decidir até o final da semana. Então, provavelmente, não vai sair hoje. Muita gente na expectativa de que saísse ainda hoje. Então, era só para dar essa informação, passar para a Daphne. Por enquanto, é bordel privado. Vamos saber se vai ser um bordel público. Fala, Daphne. Só para sócios. Eu queria... Bom, a gente está falando aqui, a impressão que eu tenho escutando é que a gente vive numa normalidade. Eu queria que você comentasse como você vê esse acampamento de milicianos lá no Planalto e o crescimento descarado do fascismo. Eu acho que é importante a gente comentar isso, se você não tem medo de um endurecimento maior. E eu não sei se eu tenho direito a fazer mais um... Vou ter direito a fazer mais uma pergunta no final? Faço agora, né? Faz agora. E eu queria que você comentasse rapidamente, se der tempo, a questão... Hoje, o Bolsonaro entregou o Fundo Bilionário da Educação ao indicado do Waldemar Costa Neto, que foi condenado no Mensalão. Você, como ex-ministra da Educação, como é que você vê essa entrega aí do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, que é bilionário? Como é que você analisa? Olha, isso aí, eu entendo. É que o Bolsonaro mentiu tanto que ele falou que não ia compor com o Congresso e mentiu para as pessoas. Na verdade, é normal numa democracia você, ganhando a eleição, você compor uma maioria em torno de um programa de governo. Qual que é o problema do Bolsonaro? Ele não tem um plano de governo. A única coisa que o Bolsonaro aprovou até agora, passado um ano e meio, foi o resto da pinguela do Temer, da ponte para o futuro, que era a reforma da Previdência. Ponto. Então, as três reformas, teto de gasto, reforma trabalhista e reforma da Previdência, está no ponte para o futuro. Famosa pinguela do Temer. Foi isso que o Bolsonaro e o Guedes entregaram. E piorado, inclusive. Pioraram o projeto do Temer. Então, acabou o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não tem mais nada para entregar. Quem quiser ficar esperando, vai ficar esperando sentado, porque não tem mais, não vai acontecer mais nada a não ser coisas ruins para o país. Porque ele não tem o projeto. Então, o primeiro problema da coalizão dele é que é uma coalizão em cima de nada. Em cima de projeto nenhum. Se eu tivesse uma bandeira, vou acabar com a fome, vou acabar com a miséria, vou colocar o filho do trabalhador na universidade, que foram coisas que o Lula fez. Ótimo. Ele não tem esse projeto. Então, a primeira coisa é a seguir. Qual é o projeto dele a não ser essa tranqueira que ele entrega todo domingo? Tirando isso, qual é a visão de país, de futuro, qual que é o papel do país no concerto das nações? Quem é o Brasil na sua relação com a Ásia, com a África, com a Europa, com os Estados Unidos? Quem somos nós? O Bolsonaro não consegue responder essa pergunta simples. O Itamaraty está destroçado. O que vai ser da nossa educação? É o Weintraub que vai dizer o que vai ser da nossa educação? Então, nós estamos perdidos. Então, não tem um projeto. Aí, o Weintraub fala, não, aqui não tem Centrão. Aí, cede a principal diretoria de um fundo de 54 bilhões. Lá no MEC, enquanto eu estava lá, negativo. Dinheiro na mão de técnico sob a vigilância da Controladoria-Geral da União. Era assim que eu procedia. Fiquei oito anos lá, não tem um apontamento. Fiquei quatro anos na Prefeitura, não tem um apontamento de Tribunal de Contas nenhum dizendo que nós procedemos, que um secretário meu, e a corrupção foi combatida do primeiro ao último dia. Aqui em São Paulo, nós desbaratamos quatro ou cinco quadrilhas, porque tinha a quadrilha da Controlar, que era um papaníquel. tinha a máfia do ISS, que era outro papaníquel, meio bilhão desviados da cidade de São Paulo. Tinha a máfia da Feira da Madrugada, tinha a máfia do Serviço Funerário, tinha a máfia das cooperativas de táxi. Nós fomos acabando com isso. Você não ouve mais falar. E com tudo que o Dória e o Covas tentaram discutir, a controladoria que eu criei. Mas ela está lá, atuando. Então, não tinha brincadeira com a FNDE. A FNDE são 50 bilhões, a ordem de grandeza, de orçamento. Você nunca poderia colocar isso na mesa de negociação dessa maneira. Porque uma coisa é você participar da política de um governo. A outra coisa é você ter o olho no orçamento. Porque aí você está com outra intenção. não de fazer política, de fazer negócio. Esse é o ponto. Então, agora, você falou, eu, por mim, eu não temo nada. Porque, assim, medo é uma coisa que a natureza reservou aos jovens, entendeu? Eu acho isso. Quem tem que ir para a guerra é o velho, é o velho que decidiu ir para a guerra. não botar o jovem. Porque os velhos decidem a guerra e mandam os jovens. Vê a ser o contrário. Os velhos é que diriam para a guerra porque já viveu. Entendeu? Então, eu temo pelos meus filhos. Eu não temo por mim. Porque eu sei o que foi a ditadura. Eu não fui vítima da ditadura porque eu peguei a fase da redemocratização. Mas eu tive amigo que perdeu o irmão, que perdeu o tio, que perdeu o pai para a ditadura. É disso que eu tenho. Eu tenho pelos meus filhos. Os filhos vão viver num ambiente democrático ou não? Entendeu? É isso que eu penso. Então, quando eu luto pela democracia, eu estou lutando porque eu falo meu filho vai ter liberdade. A minha filha vai ter liberdade de pensar o que quiserem, de imaginar o mundo o que quiserem. os meus netos vão ter liberdade. Então, você luta. Agora, é óbvio, um time truculento desse no Palácio do Planalto, se fosse só o Bolsonaro, mas não é só ele. Então, eu receio que as instituições possam ser fragilizadas e a gente realmente viver tempos ainda mais difíceis do que os atuais. porque a democracia é tudo na vida de uma nação. Não tem saída. Não tem saída. Rodrigo, você... Opa, áudio, desculpa, desculpa, foi mal. Áudio, som, 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 como diria o Tim Maia. Som, som, som. Adade, você falou agora há pouco que as pessoas não estudaram a história, mas você estava falando em relação à história mais recente até do mercado, como é que se comportou o mercado aí nos anos do Lula na presidência, da própria Dilma. Agora, tem uma outra turma que não estudou história e aí eu acho que é mais grave, tem a ver com isso que você dizia agora, que não conhece a história do que aconteceu em 64, né? Então, essa turma de centro-direita que achou que ia ser uma brincadeira tirar o Jango em 64, como todo mundo sabe, o Lacerda, os udenistas fizeram campanha para a derrubada do Jango e depois foram caçados juntos. Agora, está acontecendo algo muito parecido, né? Uma turma de centro-direita que ajudou a fazer esse escândalo, botou as pessoas na rua, pregou, usou o ódio e agora está sendo vítima do ódio. Até a gente no PSDB que ali não observa. Então, como é que faz com essa turma? Outro dia, teve até um caso bastante emblemático do Felipe, o youtuber, o Felipe Neto, que foi um sujeito que criticava muito a Dilma, criticava muito o PT, mas agora ele... Bom, é bom que se diga que ele votou em você, ele declarou o voto em você, então ele percebeu antes até do que essa turma de centro-direita o perigo. Como é que se lida com essa turma que não conhece a história e que corre o risco de virar um banco de lacerdas, todos também perseguidos pela extrema-direita? Como é que se lida? Tem que acolher, tem que conversar. O Lula recentemente trocou mensagens com o Dória pelo Twitter. Você acha que tem que ter uma ponte com essa turma de centro-direita e trazer para o lado da defesa da democracia e como fazer isso? Então, eu estava falando até sobre 2022 que eu não vejo problema nenhum no primeiro turno você ter três ou quatro candidaturas competitivas, cada um com a sua plataforma, bem... Tem problema nenhum. O problema é não sentir o cheiro do risco que um extremista feito o Bolsonaro representa, representou em 2018 e representou hoje. Então, essas pessoas... Aí não é questão de não saber história, não aprender com a história, porque eles sabem disso. Eles sabem que em 1964, quando a gente falava deles, vocês mesmo chamavam eles, às vezes, em tom crítico, eu lia muito o artigo de vocês, vocês falavam, pô, essa turma é a nova UDN. Por que a gente chamava eles de a nova UDN? Porque é UDN, e não enxergou que ela ia ser vítima do golpe que patrocinou. E não teve outra. O PSDB foi a maior vítima, a maior vítima do golpe que patrocinou. O PSDB ficou com 4% dos votos em 2018. É isso que aconteceu com o PSDB. Então, tem que haver a compreensão de que é um caminho, esse caminho é um caminho... Alguém perguntou, você torcia... Eu falei, olha, para o país, se o Alckmin fosse para o segundo turno com o PT, era muito melhor. Qual é o problema? E se o PT não fosse, vocês vão me desculpar, mas eu ia declarar voto no Alckmin. Qual é o problema? Entre ele e o Bolsonaro, eu vou falar, não, os dois são iguais? Não são iguais. Eles são de direita, a agenda econômica é muito parecida, os trabalhadores iam sofrer, mas você ia ter algum espaço para... Um espaço democrático para enfrentar a agenda dele e arrancar compromissos dele, como acontecia no governo Fernando Henrique. Muitas vezes, a gente conseguia arrancar compromissos do governo Fernando Henrique. Por quê? Porque ele era neoliberal, mas não era autoritário nesse sentido que o Bolsonaro é, de mandar ameaçar de morte. Isso não existia naquele ambiente. E esse ambiente é que tem que ser restabelecido. Porque o problema não é votar certo ou errado, porque isso é parte da democracia, é tomar risco. Você não sabe como é que vai ser o governo de um ou de outro quando você está num segundo turno. Com base no que estão falando, com base no currículo de cada um, no histórico, no poder de convencimento, você vota. Mas você sabe que depois de quatro anos você vai poder corrigir o teu voto. E é isso, essa garantia que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo a garantia. Nós já não tivemos isso em 2018. Em 2018 já não foram eleições livres, como todas as denúncias estão demonstrando. E sem eleições livres, como é que o povo vai se corrigir, vai se recolocar? Então nós estamos devolvendo a soberania, para o povo. Na verdade, é disso que se trata. Quando você luta contra a fake news, luta contra a instrumentalização do aparato estatal, você está devolvendo a soberania para o povo. Vocês decidem se eu errei, eu acertei, se eu mereço mais quatro anos ou não, você que vai dizer. É isso. Porque o maior auto-interessado no bom governo é o povo. Esse não pode errar. Haddad? O Haddad teve um... Não, é rapidinho, Léo. Eu vi que, enquanto o Haddad falava, um internauta disse aqui, Haddad, convido o Felipe Neto para fazer um papo na internet, para conversar com esse público aí, que é um pouco mais... Eu mandei uma mensagem cumprimentando ele. Eu não gosto de... Você sabe que eu não gosto muito... Às vezes você fica querendo fazer de uma personalidade pública, uma escada para você aparecer. E eu não gosto muito disso. Eu gosto das aproximações mais naturais, mais espontâneas. É. Porque eu não gosto... Assim como eu não gosto de ser usado, eu não gosto de usar ninguém. Mas eu mandei uma mensagem para ele, e só estou dizendo isso porque ele me respondeu tão gentilmente, não no sentido... Gentilmente do ponto de vista da educação que alguém... Sabe? Que as pessoas se devem umas às outras. Então, ele me parece, independentemente, não sei o que ele vai fazer em 2022, não sei se ele... Mas o que me pareceu, assim, é uma pessoa... Outro dia eu fiz uma live com o Fábio Porchat, no Instagram dele. Aí eu... Ah, o Fábio... Eu falei, mas eu sinto boa vontade nesse cara, eu sinto da parte dele um desejo genuíno, assim, de querer o bem do país. Eu não vejo da parte dele uma... Sabe? Eu vou conversar com as pessoas. Então, você perguntava, como é que trabalha isso? Eu acho que a gente tem que trabalhar assim, quem não gosta de gente, não devia fazer política. E gente é gente, é de todo jeito. Então, a arte da política é você saber abordar as pessoas, sabe? e a arte de seduzir as pessoas para um projeto, mesmo quando elas se desgarraram. É você ir lá e falar, olha, não deu certo isso aqui, ou então você reconhecer também, não tem problema nenhum, falar, pô, entrei numa barca furada, vou mudar de time. Qual é o problema? Mas você não pode perder essa faculdade, essa faculdade que é da política, que é você seduzir para um projeto, seduzir para uma ideia, trazer as pessoas com base em bons argumentos, sabe? Para uma perspectiva nova de futuro. Pô, isso é grande, isso pode ser muito grande, entende? Você pode mudar o curso das coisas. Muito bom, Andrade. Eu sei que você tem um tempo escasso, a gente já está aqui batendo uma hora e sei que você tem uma live com o Marcelo Freixo hoje à noite. Queria agradecer aqui a todos os membros que chegaram e reforçar a importância deles, mas só te fazer uma última questão sobre a questão municipal. você foi muito pressionado a ser candidato a prefeito de São Paulo, talvez até pelo próprio 247, né? E, enfim, houve uma prévia nesse fim de semana o candidato é o Gilmar Tato, que foi seu secretário de transportes. A outra notícia municipal importante é a desistência do Freixo no Rio. Como é que você está vendo essa dificuldade? Não sei se é uma dificuldade, primeiro que você queria que você falasse das chances do Gilmar Tato e qual que é a sua avaliação sobre esse recuo do Marcelo Freixo que tinha o apoio e ainda tem parte dos trabalhadores? Olha, eu já gravei, inclusive, com o Freixo, às oito horas para o meu painel, no meu canal do YouTube e no meu Facebook. E o Freixo explica o que aconteceu no Rio de Janeiro e eu recomendo essa entrevista, me permita aqui a publicidade, porque o Freixo explora muito o fenômeno do bolsonarismo no Rio, as vinculações com as milícias, a instrumentalização, no mau sentido da palavra, da religião para um projeto de poder e de dinheiro. O Freixo dá um painel que eu acho que vale muito a pena, aprendi muito ouvindo o Freixo hoje pela tarde, gravamos e ele vai, às oito horas, para o meu Facebook e para o meu YouTube. Então, eu recomendo porque o Freixo dá um painel muito sereno e grave da situação. Ele que teve o irmão morto pela milícia, a vida ameaçada, uma das melhores amigas morta pelas milícias, que é a Marielle. Então, ele é um cara que entende desse assunto. Então, eu recomendo a entrevista dele. Então, do Rio, o Freixo fala hoje às oito. Ele entende mais do que eu. Aqui em São Paulo, nós tivemos um processo riquíssimo. Nós tivemos sete candidatos. Tem muita cidade que a gente estava atrás de um. Aqui nós tínhamos sete. Desde sete, quatro foram secretários municipais da minha gestão. O Suplicy, o Nabil, o Padilha e o Gilmar. Os quatro com larguíssima experiência. Fora o Paulo Teixeira, que foi secretário da Marta e a deputada federal. A Kika, uma mulher negra que também teve uma presença importante nos debates. E o Zalatini. Então, ali, o PT estava bem servido, porque nós tínhamos pessoas muito experimentadas na gestão pública. E o Tato trabalhou muito para compor essa maioria. Ele vem trabalhando, ele participou quatro anos da gestão da Marta e quatro anos da minha gestão. Então, ele não é uma pessoa que trabalhou muito para esse resultado. Ainda assim, foi apertado. E esse aperto todo é sinal de vitalidade do PT. É sinal que a militância foi para, sabe, cada um fazer valer seu ponto de vista. E eu acho que foi muito rico e muito respeitoso. tanto é que todos os pré-candidatos, no mesmo dia que saiu o resultado, manifestaram apoio ao Gilmar, que tem toda a condição de representar, porque esse cara conhece a periferia. Muito. E outra coisa interessante, ele está trazendo a ideia do ônibus gratuito em São Paulo, que eu achei uma coisa... É possível isso, Haddad? Você que foi prefeito? É possível ir construindo políticas públicas de gratuidade. Na minha gestão, nós conseguimos elevar o padrão de gratuidade para quase 30%. O passe livre para os estudantes em São Paulo, que foi referência para o Brasil inteiro, foi uma pequena revolução. Eu não consegui fazer em 2013, porque não dava, mas depois de um ano e meio que eu percebi que aquilo era importante para os estudantes, um ano e meio depois, eu fiz o que poucos prefeitos do país fizeram, que é liberar catraca para todos os estudantes das escolas públicas da cidade, independentemente de ser estadual ou municipal. Então, a minha objeção em 2013 não foi a bandeira. A bandeira era justa. A minha objeção foi não ter sentado para negociar. Mas, com o sem negociação, o fato é que, um ano e meio depois, o Gilmar introduziu o passe livre para o estudante em todo o município, para todas as escolas públicas da cidade. Então, é possível você continuar. Na minha campanha mesmo, eu sugeri o passe livre para o desempregado, porque eu achava que o desempregado não devia pagar passagem, porque o empregado ainda tem o patrão para pagar o vale-transporte, mas e o desempregado? Vai procurar o emprego pagando como a passagem? E os deslocamentos em São Paulo são muito longos. Então, na minha plataforma de 2016, eu propunha expandir o passe livre para uma outra categoria importante, que era a categoria dos desempregados da cidade. Isso talvez, eu não sei ainda, ele vai começar a fazer o programa de governo dele, mas certamente ele vai se inspirar em ideias que ele mesmo ajudou a construir para a campanha de 2016. Gente, como o Haddad já gravou a entrevista com o Freixo, ele pode ficar duas horas aqui, tá? Brincadeira. Eu vou passar só para o Daphne e para o Rodrigo para eles fazerem um comentário final. Fala, Daphne. Opa, microfone desligado. Eu queria agradecer a presença do Haddad aqui, foi muito bom o debate e, enfim, agradecer também o Rodrigo que está se juntando à nossa equipe agora e é isso, ao público, acho que foi muito bom a nossa conversa, esclareceu várias coisas que a gente precisava saber. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, Daphne. Rodrigo? Eu queria agradecer também, a gente teria várias outras coisas para perguntar para o Haddad, mas tenho certeza que ao longo das próximas semanas, Haddad, nós vamos procurar você nesse novo programa que nós vamos ter todas as noites aqui na TV 247, vamos procurar, até porque você é a referência. em qualquer lugar do mundo, o líder da oposição tem que ser ouvido, só que no Brasil que é a imprensa, as pessoas só faltaram soltar foguete quando a Globo colocou o Lula e a Dilma no 1º de maio, nossa, gente, é o normal, a BBC ouve o primeiro-ministro e ouve o chefe da oposição, você é o líder da oposição, você e o Lula são os líderes da oposição, então é algo perfeitamente normal e a gente tem que te ouvir sobre os assuntos importantes no Brasil, até porque a imprensa convencional houve muito pouco, né, Haddad? Então é importante que a gente tenha esse diálogo aqui para que, pelo menos aqui nesse canal da internet, a gente possa conversar e ter essa opinião divergente em relação ao que acontece no governo Bolsonaro. Então te agradecer e dizer que a gente vai estar procurando para conversar muitas outras vezes. Muito obrigado. Antes de passar, Haddad, só ler um último comentário que veio aqui do Mauro, vários, pena que eu não consegui ler todos os tais, super chat, peço desculpas, mas ele fala aqui, os eleitores sem instrução manipulados por fake news, igrejas exploradoras da fé são os únicos que podemos desculpar. Os demais eleitores de Bolsonaro têm um genocídio na depressão econômica, né? O Chico Sá estava falando disso outro dia também. Haddad, só para você fazer uma despedida aí do pessoal e enfim. Não, eu agradeço, acho que foi um papo riquíssimo. Estou à disposição, Rodrigo, quando você for aí fazer a tua grade de programação, conta comigo, para quando você quiser. Uma satisfação muito grande conversar com a audiência tão qualificada do 247. Acho que vocês fazem um trabalho maravilhoso. Eu fui convidado para o Roda Viva, então olha como eu estou ficando chique. Já já apareceu no Jornal Nacional. Já é uma movimentação. Mas as pessoas estão preocupadas com o fascismo, começam a ficar preocupadas. Haddad, muito obrigado. Obrigado, Dafne, Rodrigo. Um abração, viu? Tudo de bom. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. 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 Obrigado.